E de rola é pelo nordeste, nós partimos pra missão Invade Maracajú e demos pau na trovão O presidente convocou em uma plena segunda-feira Que isso é vida de torcida e não estamos pra brincadeira Faça o vivo na TV, foi notícia na rede Que a fanautica invadiu e mostrou que o cabulho é doido Quem sorriu na minha ida vai chorar na minha volta É bom ficar ciente, que a fanautica é foda Até que ninguém pode esperar que também vai sobrar pra tu Vai levar soco na cara e também um chute no cu Ideologia, com a nossa tropa é sem gracinha Isso é TJF, não é torcida de modinha, ela é mozada Vem pra pista, troca porrada Nós vai mostrar pra vocês o que é torcida organizada Ideologia, com a nossa tropa é sem gracinha Isso é TJF, não é torcida de modinha, ela é mozada Vem pra pista, troca porrada Nós vai mostrar pra vocês o que é torcida organizada E de rola é pelo nordeste, nós partimos pra missão Invade Maracajú e demos pau na trovão O presidente convocou em uma plena segunda-feira Que isso é vida de torcida e não estamos pra brincadeira Faça o vivo na TV, foi notícia na redidão Que a fanautica invadiu e mostrou que o cabulho é doido Quem sorriu na minha ida vai chorar na minha volta É bom ficar ciente, que a fanautica é foda Até que ninguém pode esperar que também vai sobrar pra tu Vai levar soco na cara e também um chute no cu Ideologia, com a nossa tropa é sem gracinha Isso é TJF, não é torcida de modinha, ela é mozada Vem pra pista, troca porrada Nós vai mostrar pra vocês o que é torcida organizada Ideologia, com a nossa tropa é sem gracinha Isso é TJF, não é torcida de modinha, ela é mozada Vem pra pista, troca porrada Nós vai mostrar pra vocês o que é torcida organizada Olha, esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando CoRk, tá tocando Tchau Amém.